Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Eu sou um milagre e estou aqui Eu sou um milagre e estou aqui Quase três mil com vocês Quase três mil mensagens aqui Olha a verdade Boa tarde, meu nome é Leonil Sou do Maranhão e assisto e faço orações Boas tardes Todas as tardes Leonil, muito obrigado, muito obrigado Que bom saber que você está com a gente aqui É muito bom mesmo, viu? Também vamos ver Padre, por favor Cadê? Padre, por favor Reze pelo meu casamento Estou desempregada Peço oração Pelo amor de Deus Que Deus responda e me abençoe Nesse tempo quaresmal Olha, eu não vou dizer o nome Mas eu vou rezar muito por você Tá bom? Padre, estou sempre te assistindo O Senhor e o Padre Marcos Amo vocês dois demais Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente Aqui em Osasco Deus abençoe Eu vou rezar muito pra você Viu bem? Vou rezar mesmo Tá bom? Boa tarde, Padre Juarez Eu sou Meirian Santana de Castro Olha, minha parente Moro em Taubaté Peço oração pela saúde do meu pai José Renato E pela libertação do meu esposo Cláudio Mir E de todo Também Da minha irmã Meirivan Ela chama Meirian A irmã Meirivan E por toda a família E a graça é do emprego Agradeço a Deus por todas as bênçãos Que Ele já derramou em minha vida E na minha família Que beleza, viu gente? Que bonito isso Gente, olha o Truvão Que tá lá fora Escutou? Como que eu vou embora, gente? Esse dia eu levei uma chuva Nossa Saio Hoje eu falei assim Eu vou arrumar uma botina pra vir Por causa da moto Uma galocha Eu vou comprar uma galocha Tem jeito Você tem galocha? Tem Eu vou ter que comprar Não tem jeito Não, não é que não tem equipamento Não é isso Não é impossível Eu uso capacidade Pior que eu tô conversando com o Anderson Ele entra na conversa Entendo isso Olha lá Seu pedido é uma ordem Andréa de Lima Ela é de Boituva, São Paulo Boituva, que beleza Padre, o que é considerado pecado? Pergunto isso pra poder me confessar E não ficar falando coisas desnecessárias Obrigado Primeiro que você tem razão Olha o seguinte O pecado que a gente leva ao padre na confissão São chamados pecados graves Ou pecado mortal O pecado venial não precisa ser levado ao confissionário Porque o pecado venial, o pecado leve É aquele pecado que ele é perdoado justo na missa A própria missa perdoa os pecados Pecados leves, pecados veniais E o que é o pecado grave? O que é o pecado venial? O pecado grave é aquele pecado que você tem três requisitos Pra preencher, pra ser considerado pecado grave Matéria grave Liberdade e consciência Significa o seguinte O pecado que você cometeu tem que ter sido alguma coisa relativamente grave Tem que ter consciência pra ter cometido esse pecado Consciência pra falar Eu sei que é pecado, mas eu quero pecar Eu quero pecar E liberdade é o seguinte Nada está te obrigando a fazer aquilo Lá você faz com plena liberdade Ou seja, não é nenhuma equação interna ou externa E você faz com plena liberdade Isso é considerado o pecado grave que você vai levar ao confissionário Agora o pecado venial, o pecado leve é o pecado que você faz justamente sem a devida liberdade E sem a consciência plena daquilo que você está fazendo Ou seja, você não tinha consciência de que aquilo era pecado Acabou fazendo um ato mau Ou você não tinha liberdade suficiente Você não tinha condições de escolher E você acabou cometendo Então esse chamado pecado leve Que é perdoado na missa Então, qual o pecado grave Qual o pecado que levamos ao confissionário? O pecado grave O pecado mortal Outra coisa Quando a gente vai se preparar pra confissão A gente tem cinco passos pra preparar Primeiro, exame de consciência Pelo amor de Deus Faça exame de consciência Não chega na frente do padre e fala assim Ai, não sei o que eu vou falar Pelo amor de Deus Então, você faça um exame de consciência Segunda coisa Arrependimento Se você arrependa Precisa ser o arrependimento perfeitíssimo? Não Não precisa ser totalmente perfeitíssimo o arrependimento, não Pode ter um arrependimento parcial, sim E você vai à confissão Depois tem o terceiro passo A confissão propriamente dita Confissão Contar os pecados Como que conta os pecados? A gente conta os pecados de forma individual Detalhada e auricular Ou seja, detalhada, auricular e individual Individual, você diz o seguinte Não tem pecado junto É, confissão junto com outras pessoas A auricular A auricular é aquele Que você tem que falar Não ouvido Falar pra pessoa E auricular E detalhado Ou seja, não é muitos detalhes Não é muitos detalhes Não, né? Mas é É pra esquecer de forma clara Tá bom? Mais uma coisa É depois fazer Receber a satisfação Ou seja, a penitência Que o padre dá E você então celebra a sua Páscoa Com a alegria E os remédios E os remédios Me deixa o estômago ruim Jesus Cristo Semana Santa E eu vou voltar a repetir pra você Eu quero muito Que você participe de todas as celebrações Na sua comunidade É muito importante É muito importante Eu às vezes falo brincando Mas falo com certo ar de verdade Nós não transformamos Esses três dias Quinta, sexta e sábado Num feriadão Na nossa vida Não Não é um feriadão É um tempo Muito propício Pra gente viver O trido pascal Na quinta-feira A gente vai viver O momento da última ceia Ali é no Lava Pés Sexta-feira É o único dia Que não tem missa E a gente vive A paixão do Senhor A partir das três horas Nas celebrações Que a gente faz E No sábado santo A vigília pascal Bom Hoje eu te convidei Hoje à noite Eu vou fazer Quem for aqui de São Paulo Pode participar comigo Ali Na minha paróquia O Ofício de Trevas Quem me puder Acompanha no meu No meu Facebook O Ofício de Trevas www.padjoares.com Não Facebook.com Barra Padre Juarez Que é o meu Facebook Pra você acompanhar O Ofício de Trevas Que é um momento Muito bonito Viu? Agora acompanha comigo aqui Eu quero a gente Sabe que Foi impressionante Muitas pessoas E tem milhares de pessoas mesmo Olha aqui Muita gente participando Conosco nesse momento E Foram muitas ligações Foram muitos pedidos Quase três mil pedidos Que chegaram aqui Nós apresentamos Todos esses pedidos Aos pés de Nossa Senhora De São José Apresentamos nossos pedidos Confiando plenamente Na intercessão De São José E Nossa Senhora E também no coração Misericordioso De Jesus Deus nosso Pai Nós queremos Através desse momento De oração E de súplica Apresentar todos Os nossos pedidos Sabemos que Jamais seremos Confundidos E por isso É que te pedimos Mais uma vez Senhor Atenda Cada um desses Teus filhos e filhas Num tempo propício E na hora certa Venha nos trazer O que nós Não tanto necessitamos A paz Que deve invadir A nossa alma E o nosso coração Te pedimos Senhor Para que possas Abençoar agora Essa água Essa água Que nós preparamos Na nossa casa Nós vamos tomar Os nossos medicamentos Nós vamos aspergir Sobre a nossa casa Mas nós temos certeza Que tocando essa água Poderemos Senhor Ter todas as graças E todas as virtudes Necessárias Para vos seguir E vos amar Abençoa nesse momento Senhor A nossa família Abençoa essa água Abençoa cada um de nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado a você Amanhã Eu encontro com você O meio dia No Rosário da Vida O meio dia No Rosário da Vida Tá certo? E a gente vai estar junto Vai estar junto aqui E você permaneça conosco Na Rede Vida Como eu disse Faça mesmo Dessa Semana Santa Desse Tríduo Pascal Um momento muito especial Na sua vida Se a Páscoa Se a Ressurreição Nesse ano For Como no ano passado Então não valeu muito a pena não Tem que ser um tempo novo Na sua vida Eu tenho que ser melhor Eu tenho que estar melhor Eu tenho que fazer as coisas melhores Deus abençoe você Toca a música Ele já chegou Eu cheguei Cheguei com dois terços em mãos Dois terços Arroz Arroz também Arroz Arroz Olha como arroz bonita Arroz bem com a vida Olha que beleza Arroz traz Todos os bem peitores Que nos ajudaram no mês de março Não está conseguindo fechar Não está conseguindo fechar Imagina que agora Aqui nós vamos já escolher Padre Vamos lá Escolha um nome Um nome que seja especial agora Porque eu queria que fosse alguém Que estivesse precisando muito Muito Então vai ser Um bem feitor Bem feitor ou bem feitor Severiana Cândida Cunha Fernandes Severiana Cândida Cunha Fernandes Isso Olha que beleza Padre agora então Vamos abençoar Esse terço aqui É da Severiana Pai Todo-Poderoso Deus abençoe e santifique a nossa família A família da Severiana Trazendo a paz que tanto necessita